Hoje dia 29 de dezembro de 2023, bom dia minhas Deusas, bom dia varões, bom dia Guará, bom dia Ilha dos Lençóis. Eles estão vindo comer aqui pertinho da gente. Estão muito lindos, bom dia natureza, a Mãe Natureza, Deus do Universo e Gênero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então estamos literalmente... Bom dia! Eita, que lindo dia! A gente acordar com os guarais assim, voando, vindo comer aqui na beirinha da gente. Gente, a gente está saindo agora. Pará, pará, pará. Hoje é dia 29 de dezembro de 2023, a gente está saindo para a primeira caminhada, que não vai ser nessa Ilha dos Lençóis. Então esse roteiro, ele abrange várias ilhas, que a gente está no arquipélago de Maiaú e nas reentrâncias maranhenses, que são no município de Cururupu, 15 ilhas. E a gente vai hoje para uma ilha que fica aqui em frente, a Ilha dos Lençóis, que é a Ilha Bate-Vento, para fazer a nossa caminhada hoje no lado da praia e do farol de São João da Praia de Bate-Vento. Então estamos saindo agora, são 6 e 10 da manhã. Pé na Ilha dos Lençóis! As deusas e varões pé no chão, pé na Ilha dos Lençóis. Olha que graça, olha o campo de futebol aqui. Pela quarta vez a gente está aqui nessa região belíssima. Vamos lá, a gente está dando assim uma ligeira volta aqui, saindo um pouco aqui onde ficam as habitações da ilha. Olha, está vendo? Ali a gente já começa a ver as dunas. É, exatamente, já começa a ver as dunas. É, exatamente, um pequeno paraíso. Agora vamos aqui pegar o barquinho aqui. Ilha dos Lençóis e vamos passar para outra ilha, que fica aqui em frente, que chama Bate-Vento. Só que a gente não vai entrar no lado da comunidade. Vamos entrar mais pelo furo de dentro, navegar pelo furo de dentro e descer já um pouco antes do farol de São João e fazer a trilha lá na praia. A gente já dá para ver aqui o povoamento, a vila Bate-Vento. Bom dia! Dunas, três irmãos. É a duna maior que tem aqui do lado de Bate-Vento, né? É, a duna é mais alta. Mais alta aqui da ilha de Bate-Vento. Então, a gente vai subir agora aqui a duna e vamos começar aqui a nossa caminhada. Então, agora a gente está descendo do barco para encarar aqui a duna. A duna é mais alta. A duna é mais alta. Não pode entrar para tomar banho, porque tem muitas árvores mortas que ficam aqueles tocos perigosos, e nós estamos no momento da maré alta, e aí a gente vai fazendo alguns desvios desses locais, então a gente vai pegar a mesma área litorânea para se usufruir das belezas do mar, da brisa marítima e outras paisagens, inclusive aqui estamos numa área onde tem um ponto da Marinha Brasileira, que é os faróis antigos, a gente está passando aqui ao lado do farol e agora já está indo rumo da praia, já tem até o Acaiçara, aqui a gente está na propriedade da União da Maria do Brasil, o farol São João, esse farão ainda está em funcionamento, né amigo? É, não pode subir, mas ainda tem gente que mora aí, o funcionário da Marinha, os faroleiros, né? Isso, e ali gente, a gente tem a palmeira de Tucum, o monstro é o Tucum? Que é o Aespineira, chamado Aespineira. E tem bicho que come, né? Porque a gente encontra nas fezes ali. Exatamente, o bicho já comeu. É só uma coisa que eu queria falar para vocês, aqui, saindo lá do delta do Parnaíba, que é lá em Piol, e a divisa do Maranhão em Piol, e isso aqui é a ponta norte da divisa com Carutapera, mais em frente aqui, então vocês estão na última ponta dos lençóis, dos lençóis no Maranhão. Repete aí, estamos aonde? Na última ponta dos lençóis. É da divisa do Pará com o Maranhão, porque saindo do Maranhão, você não vê mais esses lençóis de dunas, viu? É diferente do estado do Maranhão para o Pará, a gente tem outras características, então é muito importante vocês apreciarem estar aqui, junto com a gente, em um momento tão óbvio como esse, no final de um ano, recebendo outro, né, se você ver o mar. Para nós aqui nessa região, o mar é o nosso maior banco financeiro para nos sustentar, nossa economia está no mar. Isso, muito bem. Isso a gente respeita muito, é uma questão muito pura da gente respeitar e apurar vidas, sobrevidas e proteger. Agora Carutapera? É, que é a divisa do Pará com o Maranhão. Com o Maranhão, então a gente está, a gente está no sentido do Pará. Aqui a gente está indo, quer dizer, depois Carutapera é a última cidade, que do outro lado tem o rio, o rio Gurupi, está aqui ó, Murici. Aí tem o Caju, já passou o período. O Caju já, já passou o período. E Murici é esse aqui ó, a gente tem muito aqui no litoral do Maranhão. É, é isso aí ó. Estamos chegando mais, saindo um pouco ali do Carol e das dunas, entrando agora na parte do mar aberto. Bom dia! São 8h20 mais ou menos. Iniciando aqui a nossa caminhada agora no mar aberto, está aqui da ilha de Bate Vento. Uma praia belíssima, bem deserta, do lado do Maranhão desconhecido. Eita! Que coisa linda! Chegamos agora aqui à praia. Já saímos um pouco de parte de dentro da ilha, Bate Vento, e agora estamos caminhando na praia. Na praia da ilha de Bate Vento. Um litoral intocável. Uma natureza exuberante. Água limpíssima. Uma parada aqui. A gente já caminhou em torno de aproximadamente uns 8km. E paramos aqui já na virada da praia aqui da ilha Bate Vento, para o banho. Depois, essas piscininhas aqui maravilhosas. Depois a gente vai virar e vamos pegar o barco, voltando para a ilha dos lençóis. Do outro lado aqui da ilha Bate Vento tem a ilha de Porto do Meio. Porto do Meio. Então aqui a gente está praticamente no final da praia de Bate Vento, com esse mar aberto aqui. Que legal! Meu Deus de Bate, que legal! Ruchilaram? Caracas! 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 Eita! Todo mundo virou caissara aqui. Caracas! Que legal! Boa! A gente está aqui numa caissara linda, ó! Tem rede lá em cima. Eita! Eu vou dormir hoje a noite aí. Vocês me convidam? Ai, que legal! Quanto tempo vocês estão aqui já? Então eu estou até 24. Desde o 24 de dezembro? É! Mais de um mês! Mais de um mês! Pescaram muito! Eita! Vocês são de onde? Apicuaçu! Beleza! Coisa boa! Pensa numa coisa boa! Essa rede é para pescar o que? Essas redes? É! Esses peixes ali, ó! Como é o nome dos peixes? Rovina! Uritinga! Camuri! Caica! Caica! Esse no meio aí, maior, é o que? Corvina! Corvina! Aí você vê mais aqui na frente, tem o robalo! Peraí, deixa eu ver! Deixa eu ver o robalo! Isso aqui é o robalo? Esse aqui é o robalo! Esse aqui é o robalo! E esse grandão ali é o que? Esse é um bato! Não! Não! Corvina! Esse grandão aí! Essa aqui é a Corvina Cobra que chama! Corvina Cobra! Essa Corvina daqui é diferente! o robalo é um certo ponto! É! Tem um dado que faltawnie pensar no ar de rosto! Não. E também em que nasçaí nas самый a regrasreira do Leçóis, pegando aqui um lado da ilha Bate-Vento, que é manguezal, vamos embarcar agora com mais cinquenta famílias, é outra ilha da rentrança dos Maranhenses, e agora é o momento aqui do nosso embarque, para voltar para a ilha do Leçóis, depois de ter andado aproximadamente uns dez quilômetros. Legenda por Sônia Ruberti